Preços dos imóveis fecham fevereiro com alta de 0,15%. A tendência é que o índice tenha ficado acima da inflação do período, que será divulgada nesta semana. Em média, o metro quadrado foi vendido a R$ 7.236,00. Ou seja, um apartamento de 70 metros saía por mais de R$ 500 mil. O resultado da pesquisa FipZap tem como base os valores de imóveis já prontos apurados em algumas das principais cidades do país. Do começo do ano para cá, eles ficaram 0,31% mais caros. Cenário que mostra uma mudança no mercado, uma vez que os preços caíram em 2017 e 2018, estacionaram em 2019 e agora, com uma ligeira melhora da economia, começam a subir. A pesquisa aponta também que o valor do metro quadrado varia bastante. da casa dos R$ 4 mil, em Campo Grande e Goiânia, a mais de R$ 9 mil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apois. 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 E aí